Uma nuvem que passa e a chuva que cai Como o vento que espalha a fumaça no ar Como o dia escurece e a noite se vai Passa a tempestade e quando a chuva cai Essa luta que aflige vai deixar de afligir Essa dor vai passar, Deus não vai permitir O seu filho sofrer e não vira acudir Quando o seu filho chora, ele para pra ouvir E o anjo desce com o monte nas mãos E não deixa suas lágrimas se perderem no chão Elas são levadas à presença de Deus Quando menos espera, o crente venceu Se Deus prova o crente, ele sabe porquê Deus tem toda razão, não precisa entender Ele faz como quer, é melhor aceitar É melhor se render, é melhor esperar Se Deus prova sua fé, deixa ele provar Deixa Deus esprender, deixa Deus lapidar Ele sabe até onde pode suportar Deixa o pranto correr e as lágrimas rolar E o anjo desce com o monte nas mãos E não deixa suas lágrimas se perderem no chão Elas são levadas à presença de Deus Quando menos espera, o crente venceu E o anjo desce com o monte nas mãos E não deixa suas lágrimas se perderem no chão Elas são levadas à presença de Deus Quando menos espera, o crente venceu E não deixa suas lágrimas se perderem no chão E não deixa suas lágrimas se perderem no chão Não tema a caminhada Você não está só Deus está vigiando e colocou seus anjos ao teu redor O inimigo tenta Sua fé enfraqueceu Mas logo sai correndo Porque está vendo o anjo com você Tem um anjo aí Tem um anjo só aí Tento de você Anjo que chegou da parte do Senhor Para te proteger O inimigo ronda Qual um feroz leão Mas logo se acovarda Porque Deus te guarda Com a salvação E os anjos da vitória Firmam os passos seus Porque sua vida está protegida Pelas mãos de Deus Tem um anjo aí Perto de você Anjo que chegou da parte do Senhor Para te proteger Um anjo em cada canto Da tua casa está Jesus está contigo E o inimigo não pode entrar E se você tem Cristo Dentro do coração Dentro do coração Dentro do coração Vai seguindo adiante Porque Deus garante A tua proteção Tem um anjo em cada canto Tem um anjo aí Tem um anjo aí Perto de você Anjo que chegou da parte do Senhor Para te proteger Tem um anjo aí Tem um anjo que chegou da parte do Senhor Para te proteger As lutas aqui São constantes Muitas vezes nos fazem chorar Há momentos que tudo é difícil E chegamos quase a desanimar Mas Jesus com seu braço forte Nos levanta e nos manda andar Nesta hora eu olho para o céu E então eu começo a pensar Lá no céu Meu viver será cheio de gozo Lá receberei meu tesouro E pra sempre eu irei gozar Lá no céu Minhas lutas não lembrarei jamais Minhas lágrimas Jesus enxugará E pra sempre irei descansar Já passei por momentos difíceis Já passei por momentos difíceis De pensar não haver solução Pois as lutas e provas tão fortes Angustiavam meu coração Nesta hora Nesta hora entrava em meu quarto E escondido Então eu chorava E Jesus com sua voz suave Nesta hora ele me consolava Lá no céu Meu viver será cheio de gozo Lá receberei meu tesouro E pra sempre eu irei gozar Lá no céu Minhas lutas não lembrarei jamais Minhas lágrimas Jesus enxugará E pra sempre irei descansar E pra sempre irei descansar Minhas lutas não lembrarei jamais 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 Quando Deus esconde o homem não acha Quando o Senhor fala o homem se cala Quando Deus ordena o melhor que se faz é obedecer Quando Deus humilha não tem quem salte Quando Deus resolve esta ganha causa Não tem promotor, juiz, advogado para desfazer Quando o Senhor cura o homem fica ação Quando ele opera é elogiado Quando examinado fica comprovado pelo cirurgião Quando o Senhor fere o homem vai pro leito Pega o aleijado e deixa perfeito Seria um defeito para o mundo ver Quando o Senhor quer quem ousa dizer não Quando o Senhor faz quem ousa desfazer Se Deus é contigo qual o inimigo que vai te vencer Quando Deus exalta não tem quem humilhe É Deus de sinais, prodigio e maravilhas Quem tem Deus tem tudo, quem não tem, não tem razão para viver Se o problema é grande, Deus é bem maior O que é impossível se torna possível Até a tristeza salta de alegria, como disse João Se o problema é morte, nosso Deus é vida Ele é o Deus das causas perdidas É Deus de Elias, Isaac e Abraão Também de Jacob Quando o Senhor cura o homem fica ação Quando ele opera é elogiado Quando examinado fica comprovado pelo cirurgião Quando o Senhor fere o homem vai pro leito Pega o aleijado e deixa perfeito Sem nenhum defeito para o mundo ver Quando o Senhor quer quem ousa dizer não Quando o Senhor faz quem ousa desfazer Se Deus é contigo qual o inimigo que vai te vencer Quando Deus exalta não tem quem ire É Deus de sinais, prodigio e maravilhas Quem tem Deus tem tudo, quem não tem, não tem razão para viver As missões estão aí E Deus nos manda aí o trabalho fazer Missões é obra urgente E almas carentes esperando você Missões não é só falar É ir trabalhar Ganhar almas pra Deus Falar de Cristo alcançado É buscar os desviados Pra casa do Pai Será que não tens compaixão Vendo que a multidão Espera por você E Deus te chamou pra missão Pra repartir o pão Pra repartir o pão com quem faminto está Deus te fala novamente Desta obra urgente Desta obra urgente que espera você Vai o Senhor é contigo E suas mãos amigas Te acompanharão Vai o Senhor é contigo E suas mãos amigas Te acompanharão Um dia Deus me falou E a mim perguntou As almas aonde estão Isto me preocupou Isto me preocupou Meu coração rasgou Na presença de Deus Por isso é que missões Me dói o coração Tenho que trabalhar Vou ganhar almas cantando E de missões falando Não posso parar Não posso parar Vou ganhar almas cantando E de missões falando Não posso parar Quero ver neste lugar Jesus Cristo falar Sobre o trabalho seu Quantos tem se levantado E ganhado almas Para o nosso Deus Missões não é opção Nem obrigação Mas é chama que Deus Coloca sobre o cristão E as almas então Sai a procurar Coloca sobre o cristão E as almas então Sai a procurar Já faz muito tempo Tem muito tempo Que tu tens orado E não tens resposta Esta cruz pesada Nesta longa estrada Quase não suporta Tens orado tanto Mas tua vitória Ainda não chegou Então eu pergunto Quanto tempo faz Que você chorou Que você chorou Deus não dá as costas Para um rosto triste Banhado em lágrimas Onde estão as lágrimas Se existem mágoas Quando o filho chora O pai vem correndo Pra lhe socorrer Existe vitória Certa para o crente Que ora, chora e crê Noites sem sonha Triste no seu leito Não tens esperança O mar agitado Tens o desespero Ao invés de bonança O Senhor te prova O Senhor te prova Lágrimas Se existem mágoas Se existem mágoas Por você Existe vitória Certa para o crente Que ora, chora e crê Existe vitória Deus que não consegue Deus que não consegue andar só Com os seus pés Ele não pode caminhar Apesar de também ser Feito de barro Não tem fôlego de vida E não consegue respirar Existe Deus que alguém diz Está chorando É uma cascata Barro não pode chorar Chora de raiva Quem clamar a esse Deus Pode esperar sentado Que a resposta não virá A resposta não virá A resposta não virá Pode acender vela de todo tamanho Sente e fique esperando Que a resposta não virá O nosso Deus é o Deus de Abraão É conhecido também É conhecido também como Deus de Já Deus de Elias Deus que responde com fogo Queima lenha e holocausto E lambe a água do altar Deus de Moisés Que abriu o mar vermelho Deus de Jacó Que tem amor pra perdoar Usa raposa Usa raposa pra incendiar Seara Queixada vira espada Pro seu servo guerrear O seu nome é Jeová Ele é o Deus de Já Para o som do vale Detém a lua Muda a lei da natureza Pro seu povo guerrear O seu nome é Jeová Ele é o Deus de Já Para o som do vale Detém a lua Muda a lei da natureza Pro seu povo guerrear Aqui é o lugar da benção Não saia daqui Sem a benção levar Aqui é onde Cristo fala A igreja se cala Pra ouvir sua voz E quando o poder manifesta É alegria e festa Na casa de Deus Mergulhe no rio da graça Irmão se abraça Com o anjo de Deus É benção É benção aqui É benção ali É Deus operando Em cada um aqui Não perca o momento Meu irmão É tempo de buscar a Deus Faça igual Jacó Mesmo estando só Lutou com o anjo Pra benção ganhar Seja persistente Não saia daqui Sem a benção Eva Aqui é a casa de Deus E Ele ordena benção Pra você irmão Fique onde foi chamado Clamando bem alto E Deus vai te ouvir E quando o anjo aí passar Seguro pela fé Em nome do Senhor Receba então sua benção Glorifique a Deus Com sua benção Irmão É benção aqui É benção ali É Deus operando Em cada um aqui Não perca o momento Meu irmão É tempo de buscar a Deus Faça igual Jacó Mesmo estando só Lutou com o anjo Pra benção ganhar Seja persistente Não saia daqui Sem a benção Eva É benção aqui É benção ali É Deus operando Em cada um aqui Não perca o momento Meu irmão É tempo De buscar a Deus Faça igual Jacó Mesmo estando só Lutou com o anjo Pra benção ganhar Seja persistente Não saia daqui Sem a benção levar Com Jesus ao monte subiram Pedro Pedro, Tiago e João Amém E a glória de Deus E a glória de Deus Eles viram De Jesus A transfiguração Com espanto Pasmados Ficaram Ao sentirem Que o Pai Estava ali Quando ouviu Sua voz Ele disse Ó Senhor Bom estarmos Aqui A glória de Deus Como é bom sentir As bênçãos As bênçãos Dos céus Vêm baixando Aqui E o fogo vai caindo E os crentes a partir Até parece que a igreja Já começa a subir Já começa a subir Isaías viu a glória de Deus Querubins que voavam ali Com a brasa tirada do altar Os seus lábios Os seus lábios foram purificados Ouviu Deus Assim perguntar Quem irá Boas novas levar Isaías falou Eis-me aqui Ó Senhor Envia-me A mim A glória de Deus Como é bom sentir As bênçãos Dos céus Vêm baixando Aqui E o fogo vai caindo E os crentes a partir Até parece que a igreja Já começa a subir Apes e o fogo vai caindo Apes e o fogo vai caindo Apes e o fogo vai caindo Apes e o fogo vai caindo